O fato de ser o governo ralou no estacionamento para o transporte público será topado para o Makhanesan, marcado o Taibese e colmeira o dia no fato de ser o motorista será para ser o transporte organizado. Mas veja a observação de uma motorista, tanto se o motor no carete continua para ser o transporte, a linha de estacionamento, não é o Makhiaona. O Makhanesan é direção ao dia em dia em dia, o movimento do transporte no Emanacono e o fato de ser o transporte temos para o organizado motor balum para a fala e a careta e a fatem. Pior lhe o tan motor balum para a zebra cross, nebetuírolox, dalamba emato, lhe o ronunê, ramos o engravamento e a fatem, referem. Além de negovar o lhe o seu ministério estatal, lhe o autoridade e o município de Lirasek, estabelece estacionamento, referem, e a capital de Lirahú, Rússia, tinangri, hongrua, sanure, singhito, to agora. Tu regra, motorista, cedet, macparacene, transporte, tem que ser o centavo, sanulo, do centavo, lima nulo. Há o rússia, segunda ou sexta-feira, o senhor estuco, walo, do tucu, lima, lo craic. Maibê, loron sábado ou domingo, motorista, cera, para tu ir, sirne, hacarac, tambala, ia, controlo, o se parte competente. Lolita Cabral, Tito Livio, Tia Men.